Mano, o tio tá vivo. Mas é uma hipótese só dele estar vivo, né? Como eu vou pra lá? Tem um atalho por aqui. Sim, mas eu quero ir pra lá. Mano, deixa eu ir pra lá, por favor. Tá bom. Não, palma. É aqui? Tá lá do outro lado. O que tem lá embaixo? Caralho! Pode descer, viu, menininho? Ah, tá. Eu tinha que destruir isso pra pegar. Viu? Viu? Ah, entendi o escudo. Nossa, que merda, velho. Eu nem tinha visto. Eu perdi o escudo, ó. Amei. Ainda tá fazendo barulho de escudo. Caralho. Caralho. Nossa, caralho, que brutal. Porra, porra. Quase em casa. Cara, uma palavrinha. Não ache que a curiosidade do rapaz é ruim, faz parte da idade dele. Quando eu era jovem, aprendíamos obediência. E quer isso pra ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho. Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele. Se a gente achar um jeito de liberar a viagem em terrenos até Svartalkheim, aposto que vai ter vários equipamentos úteis. Basta. Nós vamos. Mesmo? Mas, se não acharmos o Tyr, você vai desistir da busca. De vez. Beleza. Não vai se arrepender. Caralho. O Tyr não vai estar lá não, menino. Com certeza não vai, viu? Olha só, voltamos pro quintal. E aí? Será que meus olhos me enganam? Eu, Atreus? Há quanto tempo! Como você cresceu? É. Pois é. Bom, podem me acompanhar. O Brock disse que precisavam de um lugar seguro pra passar a noite. Você ainda é corrigido, mano. Bonitinho. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. Serve? Mano, você não tá tão fofinho, mano. Vocês primeiro, meus amigos. Pra onde vamos? Para a casa mais limpa dos nove reinos. Mano, tirou o gorrinho. E quero que continue assim. Não é uma indireta pra ninguém. Criptos. Depois do incidente com o Thor, achamos melhor providenciar uns quartos. Até decidirem o que vão fazer. Quase lá. Tá bom. Como podem ver, a gente se instalou aqui no Reino Entre os Reinos. Não é grande coisa, mas fica longe do Fimbul Winter e dos olhos do Odin. E a vista é perfeita pra quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Que incrível, sim. A gente quer falar de um plano pra você, aliás. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Entrem. Entrem. Sim. Fiquem à vontade pra limpar bem os sapatos, tá? Eu espero. Vocês não vão fazer isso, não é? Tá bom. Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali. Alguém quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho? Eu não tenho fome. O que a gente quer é chegar a Svartalfheim pra tentar resgatar o Tyr. O Tyr... Ele tá vivo, mas isso... O quê? Tá tudo bem. Falei tudo pra ele. Tudo? Meu filho me desobedeceu por sua causa. Não, eu... Eu fiquei de olho nele. Por você. Sem riscos, tudo muito seguro, cara. Alguém fala aí. O que importa agora é a gente ativar as viagens entre os reinos de novo. Você sabe de um jeito? Sim, eu sei. É só que... Escuta, cara. É que tem muita lama. E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero, precisamos da sua ajuda com uma coisa. Ah! Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo. É, exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisa esquisitinha é essa? É o meu filho. O que em nome de Arsmeda aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... Assim. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva neles. É só um adolescente, seu sem... noção. A sua juventude não foi estranha não, cara. É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com eles de agora em diante. Tá ouvindo? Ele tá tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer arruaça. Arruaça. Começa com isso. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é... importante pra mim. Bom, vou ver o que eu posso fazer. Enquanto isso, que tal eu conseguir alguma coisa pra você se virar? Beleza. Confecione... Confecione a primória armaduras, complementos de armas. Tá. Pronto, tem material suficiente pra vojar um novo escudo. Eu tenho material pra fazer só uma peça dessa agora. Se vocês trouxerem mais recursos, a gente vê o que dá pra fazer. Caralho! Eu gostei desse aqui. Esse aqui é mais minimalista. hum? Tá. Confessione L2, L2 pra ir... Ah, vai de armadura. Ai, ai. O Brock vai confeccionar uma nova armadura. Tá bom. Engraçado que eu cheguei e todo mundo sumiu. A gente vê. Mano. Que merda. Esse jogo tem muito lugar, velho. Se o garoto insiste em ficar mais alto, é melhor se habituarem a comprar roupas novas. Tá bom. Equipa. Ah, o duplo tá aí agora, ó. Eu tô tentando comprar um negócio. Tão dando o rei de dois. Onde? Defesa e força. Defesa só. Não, pega força também, que força é mais importante, eu acho, né? Aí. Amaduras de pulso. Força, defesa. Força de um, vai pra doze. Pronto. Frustrado com cuspe. É isso? Achei uns itens que você deixou pra trás e joguei tudo no baú. Ah, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar um pouco. Vê meu quarto. Fala com o Simbri quando estiver pronto. Mano, eu não consigo. Mantenha ele afiado que ele te mantém vivo. Já é, caralho, mano, o brinquete é tão legal. Ah, eu não consigo aprimorar minha gelâminas no Prime. E aí? Ai, mano, eu amo. Sei lá, mano. Casa linda ali, acho. Acho que é onde guardam a comida. É bom pro caso de eu acordar com fome. Eu vou ficar aqui agora? A gente vai ficar aqui? Tem que ser, né? Como liberamos os reidos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo e traz a cabeça junto. É... Durlin? 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 A mamãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Um líder rebelde que conhecia a mamãe? Parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o... Tcharam! Bom, deixa pra lá. Logo eu encho isso aí de olho. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durlin? Era só o que me faltava. E você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva, né? Deve achar que o Durlin tá louco pra que apareça alguém atrás de encrenca. Como assim, Brock? Vai ajudar ou não? Ah, deixa pra lá. Não é função do velho Brock criticar os parentes. Sem incluir-se infeliz que eu chamo de irmão. Tô te ignorando. Tá, apareçam na porta do Durlin. Vejam vocês mesmos do que vai dar. Mas saibam que ele não é o tipo de anão amigável que vocês costumam ver. Ele é muito rabugento. E fala engraçado. Parece mesmo totalmente oposto. Tá bom. Eu quero ver o Durlin. Ouviram isso? O quê? Ouvir o quê? Não ouvi nada. E o quê? O quê? O quê? O quê? Olha esses caras, velho. Abre. Abre logo. Eu não quero usar os grampos de pálpebras. Usa logo. Isso aí. Isso aí. Boa. Agora libera. Que desagradável. É a nossa deixa. Vamos, depressa. Tô indo, tô indo. Era pra fazer algum barulho esses olhos? Pelos ovos de Razvogger. Pra que isso? Você já vai ver. Só tenho que ajustar. Isso deve ser bom. Tá vendo? Nenhum dano permanente. Dano permanente é Kratos me joga com os chifres pra frente nesse imbecil. Oh, não aceita a piada, ô bode velho? Bode velho foi bom. O que eles tão fazendo, mano? Agora. Busque mimir. A Bifrost está quebrada. Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Hidrasil, não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Também servia para iluminar. Certo. Entendi. Vou pensar em alguma coisa. Mas agora, vem. Vou mostrar como funciona. A gente tá sem luz agora. Certo. Abonta a sua chave pra runa de Svartalfheim, à direita. Depois, se concentra. Tá. Pressione o NX quando estiver sobre o portal místico da zona úmida. Pra viajar. Até... Jô tá bem. Isso devem ver vocês até a zona úmida fora de Nidavely. Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna. Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado. Ele pode ter mudado completamente, mas pelo que eu vi, duvido. Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça. Mas a zona úmida é... Úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte. Valeu. Valeu. Fala aí, boa sorte. Mano, vai... Cara. Gente. Eu acho que agora para de dar coisa, mano. Eu espero. Talvez dê pra usar esse barco. Se eu conseguir soltar. O que é aquilo ali? Não. Um fião com pernazamento. Ah, tá. Cuidado, garoto. O que é isso? Meu Deus do lagarto. Por que são tão rápidos? Atira, menina. Atira. 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 Morreu. Minha mão. Meu Deus, tem mais. Acabou. Tem mais. Eu vi. Agora acabou, né? e vejo que já começamos com ânimo e aí pelos canais quando tiver pronto é verdade ele soltou o bar e agora tem que levar o bar e eu levar o bar e eu tenho que ir e aí e ainda não acredito que a minha mãe liberou uma rebelião aqui contra o odin e nunca falou sobre isso o fato de não ter dado certo pode ter alguma relação o passado da sua mãe é assunto dela e você perguntar atenção na água tem recursos isso é gigante né se você nunca perguntou para mamãe o que ela fazia antes sobre o que vocês conversavam ou você só dizia mulher cuide da casa vou pescar no rio e aí passava cinco dias fora não e sua mãe pescava bem melhor do que eu e o pessoal o coitor tem cara de fazer isso mesmo mas acabou que não que água água linda né azulzinho o que eu e esse lugar é bonito também bonito para caralho aliás mano o bate é isso viram aquilo lá e para caralho e aí e aí eu vou explorar tudo velho explorando o canal se girar ela a gente deve conseguir passar né e era é um brilhante e aí o cheiro tá fazendo meus olhos arder realmente está bem mais forte do que da última vez agora que comentou o caminho continua do outro lado daquele gayser e vamos girar a roda então se a gente tivesse uma de dar de água e eu ia gelar em um segundo se é verdade o que eu tô aqui o bicho você acha que dá para congelar o bicho meninos e se você usar o machado nisso e aqui ah tá E aí o caralho Opa Ah tá e parece um artefato da resistência na é a abraçadeira do rei de mar pai de alguns anões que talvez você conheça Talvez o Brock queira isso de volta melhor nas mãos dele do que solto por aí é verdade mas cadê e a daqui Nossa Senhora mas mas já vai que não ia ter isso mano eu tô jogando a duas horas e só apareceu agora isso aí velho eu me teve mais a gente de suficientes a gente aumentada Olha só Olha só Olha só Olha lá sim é a boa e velha estrutura dos anões o caralho o mano olha meu filhinho eu sou um papai tão ouro meu que isso macaco filha da puta nossa nossa toma nossa senhora porra Prisione ele no ultimo segundo pra parar o ataque e fazer... Ah, agora dá pra tudo doar. Parry. Oxi. Nossa. Meu Deus. Ih, caralho. Mano. Foda-se. Ah, esse era o ataque de cima. Agora eu entendi. O que é isso? Pedaços de fera. Tem um bau aqui em cima, hein? Pra onde eu vou? Caralho. Ah, tá. Eu tinha que subir aqui. Eu achava que eu desci por aqui, velho. Eu sou indie. Calma aí, cara. Tenta avisar o companheiro aqui antes dele acabar enfiando a cara no seu rabo. O chão. Isso foi um terremoto? É raro isso acontecer em Svaltalfheim. Com toda essa mineração, a terra acaba ficando um pouco aborrecida. Você viu? Você viu? Estou pensando. Como está fazendo muito calor, talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui. Talvez só seja diferente em Svaltalfheim. Isso, rapaz. O Fimbulwinter não atinge todos os feinos da mesma maneira. É estranho que justo o Fimbulwinter não traga sempre... frio. Em Midgard, traz. Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa. Observe os gentes. Sinta o odor. Esses efeitos já estavam presentes antes, mas agora chegaram a um novo estreito. Tudo bem? Espero que você tenha se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.